Por este menino, por este menino, eu, eu, eu e o Senhor, eu e o Senhor me concedeu, concedeu a minha perdição, que eu lhe tinha, aleluia, essa grota, outra grota, aleluia, o Deus para nós, para Deus, para Deus, para Deus, para Deus, aleluia, este menino, este menino, orata, eu, eu, eu e o Senhor, eu, eu e o Senhor, eu e o Senhor, eu e o Senhor, eu e o Senhor Aleluia, Deus. Vamos orar ao nome do Senhor Deus Senhor meu Deus e meu Pai Muito obrigado por mais uma noite maravilhosa Que o Senhor está dando a toda esta igreja Muito obrigado Senhor Por mais uma noite abençoada e bênção Que o Senhor está dando a todos Muito obrigado por mais uma noite Abençoada e glória e honra De anotação e de oração ao Senhor De dedicação ao Senhor Que as pessoas estão adorando cada vez mais Senhor A Tua palavra Muito obrigado por estar aqui falando nesta noite Por a minha família Por toda esta igreja É por Deus meu Pai E te agradeço em nome de Jesus Deus, aleluia Eu vou falar sobre Ana Uma mulher que era Uma mulher que gostava de buscar o Senhor Que na luta adorou Que mesmo passando por humilhação Adorou o Senhor Aleluia Glória a Deus A Bíblia A Bíblia fala Que Benita tinha filhos Ana não podia ter filhos Glória a Deus O esposo dela Dessas duas Amava mais Ana E Benita Mesmo Ana não tendo muitos filhos Eles não tinham filhos Quer dizer Ele amava mais Ana Do que Benita Benita Provocava Ana Porque Ana não podia ter filha Ela podia Mas porque ela não tinha conhecimento de Senhor Ela provocava Ana Porque ela não sabia que Ana mesmo Ela provocando ela Continuava sendo filha Continuava adorando Continuava 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 adorando ao nome do Senhor Benita 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 Provocava Ana Porque ela não tinha sabedoria Não tinha conhecimento Não tinha a palavra do Senhor Não tinha a perda de buscar o Senhor Não tinha o Senhor no coração Meu Tato Glória a Deus Deus está falando em julgar Mas Mas Ana não se deixava passar por aquela troca Não se deixava ser passada por aquela humilhação Sim Obrava os seus homens no tempo E pedia o Senhor um filho Porque a Bíblia fala que um dia Ela foi no tempo E pedia o Senhor um filho Se você quer alguma coisa Não peça para os amigos Não peça para os amigos Peça sim ao Senhor Glória a Deus Lembra o bote ao Senhor Aleluia E pedia o Senhor E pedia o Senhor E quando ela pedia ao Senhor Ela pediu para Deus dar um filho Quando esse filho desmamasse Ela ia devolver ao Senhor Aleluia Não você perdeu então glória Quando o filho de Ana desmamasse Ela ia devolver ao Senhor Aleluia Ela já fez um propósito Naquela hora O profeta Ele foi lá Ele foi lá E pensou que ela estava Pensou que ela estava bebendo Pensou que ela estava doida Mas ela não estava doida Ela estava chorando De adorar ao nome do Senhor Ela estava chorando Ela estava chorando De glorificar o nome do Senhor Ela estava adorando Aleluia 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 Quando a Ana saiu de lá Ela saiu alegre Aleluia Aleluia Por ter falado com o profeta de Deus Com o nome de Deus E a Bíblia fala Deus dá Que eu dei um filho para ela Quando esse filho desmarrou Ela foi fazer a promessa Que ela tinha feito Aleluia Aleluia Porque tem mulheres Que fazem alguma coisa E não cumprem Porque tem mulheres Que fazem coisas Que não agradam o Senhor Tem mulheres Que fazem coisas Oh Jeová Portanto Não cumprem Aleluia Aleluia É verdade Glória a Deus Meu Deus Ana foi diferente Ana adorou Ela fez Ela fez O que ela fez Oh Deus Glória a Deus Ela deu Deus está falando Neste lugar Aleluia Aleluia Quando ele desmarrou Aleluia E A promessa do Senhor Foi cumprida Aleluia 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 A Bíblia fala Que o filho De Ana Foi chamado Samuel Samuel Deus está Ele passou a ser Profeta Levita E Passou A ser Sacerdote Aleluia Ele passou a ser Aleluia 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 O menor, não mais o maior, o menor, o maior, ele faz o menor, faz crescer. Ele faz o menor, faz ser rei, faz adorar. O maior que a gente pensa hoje, que devia ser rei. O maior que a gente pensa hoje, devia ser pregador. O maior que a gente pensa hoje, devia adorar o nome do Senhor. Ele era o maior. O maior tinha todo o respeito, tinha toda a vontade de ser o maior. Aleluia! O Deus é o menor que adora. O Deus é as mulheres menores que adoram. Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia fala que Samuel, ele não foi pouca coisa. Levita não era pouca coisa. Profeta não era pouca coisa. Sacerdote não era pouca coisa. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A Bíblia fala que a mulher do fruto de sangue não esperou dois meses. Duas semanas, três semanas, um ano, dois anos, doze anos, que ela esperou. Ela não esperou dois anos, ela esperou dois anos, que ela esperou dois meses e perou doze anos. Aleluia a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A Bíblia fala que Ana passou a ter filhos, Penina não, Penina tinha filhos, Ana não tinha, Ana passou a ter, Penina passou a ter filhos.